Já tem velho Ah, é trem agora Pensei que a trem era o ultimo Nossa Trenzinha, trenzinha Passei um shark Vai ter que carregar Gal, não tem jeito Vamos ter fé Passa esse favor Gal Não sei nem o que é melhor Você tem o TR aqui No meio que sempre o TR é melhor É então, fica com essa impressão Também Ah, já vou solar o primeiro aqui 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 Ah Ah Beleza E agora, vamos CT né ou não Vamos CT, vamos CT Bora Agora É o magro né É o magro né É o magro Ó, deixei o B Aí eu só preciso que alguém fique meio que Eu fico liga ali Beleza E aí os três A E aí vocês se viram lá Marca fundo aí Quem tiver respawn aqui Pra que joga na A Domina a bombeira Quem que tá fundo magro ou a cara Ou quer ficar os dois aí meio cruzados Ó, eu vou bombeiro já, tá? Muito B, muito B, muito B, muito B É B É isso, nem precisar Passou Tô montando, tô montando Boa Boa Gão Última não vim O Goni deve jogar costas, tá? O Goni deve jogar costas aí, certo? Cuidado, liga aí Tá lá pra, pro Bombe antigo ali ó, fundo Não precisa caçar não Precisa caçar não Beleza Beleza, é isso Comigo Joga safe, joga safe Precisa caçar não Comigo Que beleza O Magro, já domina a bombeira já Magro, bora Os cara foram pra testar e ainda vieram ver, né, velho Os cara é malucão, velho O Magro tá mutado Bombeiro, Magro Já foi, já foi, já foi Tem nada, liga Por enquanto nada na liga aqui Tem um, passou um, liga Não passou pro bombeiro Passou um, passou um, passou um, passou um JP Na B Passou um, passou um aí Passou um, passou um aí Como chama aqui onde eu tô, não sei como chama Fundo, fundo Tem aqui Tem aqui Passou um JP pra você, tá? Vou ajudar o Akali Passou mais um aqui Vira a cara, Akali Fica na direitinha Fica na direitinha, Akali Me divertindo com isso Tamo bem, tamo bem É, esse JP já matou o dobro da outra Que isso, cara Tá vivo Tô gerador aqui, meu cego Passou a liga, um Passou um aí, mano Passa aí, passa aí Caralho Um monte de do céu Lá tá morto Pena aí, brabo Aí tá morto, agora Mota à frente Tem mais um fundo, acho Tem um no, no Loft Aqui, tá? Tem bombe, tem bombe já, cara Tem bombe já, cara Ah, não sei Tem mais um Que é Que é a Cintia Boa U, tava chegando escada, um U, ainda o B Eu sei Pera aí Boa Tava a escada do B Olha as costas As costas, ligação, costas Base CT Bombe a nossa fone Tá, eu tô mirando aqui Caralho Eu só caí aqui Boa Eu escutei essa pessoa Tá olhando Eu não sei nada Sabia que eu não tava louco Mas tô matando Qual o seu mapa favorito Magro, magro, aqui eu drop Obrigado Caralho, que isso Tira o print Carizeira carregando Falam que tem mapa de velho Caralho Caralhan ageir Caralho Stop Caralho s tem um monte de faca aqui, ó, CT c4 aqui, tá? esquece bom, Gal nossa, 10 de vida, tomou HS, tá de colete 2 tomou HS de USP, mais uns 2 tiros no peito tá, tá pra B ele voltou não, não deu pra voltar não, é B não voltou não, é tá lá no finalzão da B pode ir até de USP, viu, porque eu tirei uns 60 mais uns 20 ele tá com uns 15 de vida bombeiro, né? nossa, tava com 8 é, aí é bombeiro matemático, né? vou trocar mais uma aí, alguém apenas quando a gente matar os caras sobrar um, não precisa caçar não se não a gente vai ficar perdendo muito, muita arma vamos jogar CX pra ganhar essa já pode entrar na fúria em Neymar, queria falar nada não, viu vou entrar como de coach pode passar, passo liga pra cego a gente ganhou o primeiro mapa não não bangar liga banguia liguei, mago cuidado boa boa magro já to aqui indo pro fundo aqui, ó fundo agora já ai bombeiro, bombeiro, bombeiro bombeiro, 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 bombeiro Nós estamos esperando aqui já eu acho que tá eu consigo matar só tira a cara Tira a cara tira a cara Tira a cara não Põe a cara agora, tem no bomb aqui Boa Outro eu não vi Deve tá pra esquerda, tu esquerda aí Magro, deve tá Tá aqui, tá aqui Boa Beleza Magro, depois pra tua esquerda aí tu pega a AWP tá Depois, depois, depois Não, 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 defusa logo Vai no seu tempo Pra tua direita Aí, pra tua direita, é bom mantigo Isso aí Direita, direita, direita né meus parceiros Jogou muito Magro Eu gosto de jogar solto Tenho que jogar solto É, eu sou assim Sou diferente Vou picar aqui em cima Beleza, beleza Beleza, então vou baitar pra você, ó Eu vou ficar aqui embaixo, beleza Pô, pede a flash quando você tiver, eu tenho a perfeitinha Quando você estiver chegando lá, me pede que eu vou fazer a flash Tá bom Tô chegando Escutei barulho B Passou, cara Você escutou barulho B Aqui em cima, da escada tem Da escada tem Peguei B, recuei, tá, maloto, V, recuei Tá, maloto, né, maloto Ele tá esperando eu subir esse Tem aqui, tem pra lá, tem pra lá, tem pra lá Tem, tem, liga Passou um, escutei também Caralho, dá pra escutar Peguei mais um aqui, B Boa Acho que passou vazio aí, tá Boa, cari Pegou já Mais um pouco Acabou A gente tá dominando muito, porra Esse cara é um de miragem Boa, carizeira Opa Que isso, calma, calma, calma Tudo bem É sempre bom Primeiro atira, depois vê quem é Vai pegar na direita Não, na direita, talvez a direita Vai pegar aqui assim Essa é a direita, né Ah, tá Pegou, pegou Faca, faca A gente tem que pegar o olho na faca também, tá Não esquece disso Faltou maldade Faltou, faltou Eu tava no discurso do Ney ali Da seriedade, velho Eu tenho Eu tenho Aí, já tá na sua mão, meu patrão Obrigado, irmão É isso, cara A gente tá junto Flashback Encontre a área Smoak Smoak Tá dando certo Vamos fazer a mesma play Boa, carizeira Beleza, cara Ó, seu bone não tá Eu sei que já não tem choque, tá ligado Mais um zoadão Vai descendo Desceu baixo da B Desceu, tá Tô em cima Tá Ó, pode ter nas costas de vocês Ligação CT já, tá Ela vai chamar o pessoal Com certeza ela vai ligar Liga CT aí mesmo, JP Cuidado, cuidado A arma na mão aí Que ela bota aí Não consigo cair A gente tem mais fé do que Ela se escondeu em algum lugar aí Chamou o time Cuidado atrás de tu agora Ela tá na liga Não Ué Tá em algum lugar aí Ai, caralho Filha da puta Tem mais honra pra lá Olha o resto chegando Isso 2x1 Deu tudo certo Onde foi essa granada? Pra comemorar alguma coisa? Tu achou que era rojão? Comemorar isso aí É isso Do nosso jeitinho A gente vai indo É A minha ideia Lá dentro É, é outro CS Mas a gente tá indo Ó, vou tentar Uma jogada aqui Que pode dar ruim Viu Não tem problema 7x0 é hora de tentar É, né É Agora tem liberdade poética Passou um, passou um, passou um Não esquece Passou, morreu E agora É Bagulho aqui Esse cara morreu Faca, faca, faca Aí 2 liga, 2 liga, 2 liga, 2 liga. É, aí? Hihi, que gostão desse jogo. Ó, vai morrer na bomba pra prender. Beleza. Mataram antes. Eu já ia na... Na maldade. Ó, tem AWP aqui. Eu já tô já. Você não tô precisando nem jogar lá. Caralho, guarda, guarda pro pô, a Vertigo, guarda pra Vertiguinha. É, a Vertigo vai precisar, viu? Eu vou te falar, é a casa dele. É, então, porque... Nós temos uma dificuldade ensaiada lá e o NJ que ninguém pega. Ó lá, começou o choro, ó lá. Passou um, passou um, passou um. Morta. Nossa, o Agnello abriu. Que mentira, ainda mirei no peito, tá ligado? Ainda mirei no peito do Agnello, falei, caramba, velho, vou rasgá-lo. O outro tá vindo atrasado, acho que tá vindo atrasado, ó. Tá vindo atrasado. Tá vindo atrasado, eu pego. Vou deixar no meio. O Agnello tá em cima, o Agnello tá em cima. Ai, tomei. Já voltou, já voltou. Tec-9? Tá vindo atrasado. Tec-9. Agora tá lá até o fundo, hein? Cuidado, hein? Vou deixar no meio. O que? Toma, Agnello. Toma! Costas, costas! Ai! Paredão! O que é isso? Os preisão? Ai! As vezes é melhor não ter, tá vendo aí? Pode na ponta do trem. Relaxa, tá tranquilo. Sim. Droga pra mim ali, Jota. Tem que pegar a bomba no meio do clutch. Isso é verdade, Guilherme. As vezes é melhor não ter, né? Melhor não ter. Obrigado. Ó, vamo no maneirinho. Ai! A gente tem dinheiro. Bizarro. O nome de CT não dá. Tem, tem, tem! Tá, aí morreu. Eu sou rushão. Tô maluco. Tem B, tá? Eu acho que não tem liga não, é B. Tô indo B. Olha acima quem vier. Tem, tem mesmo. Tem aqui, B, 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 B. Ué. Só marca a descida deles aí, mano. Ai, merda. Tá bom. Tem B. Tem B. Ninguém veio B aqui, hein? Tá indo. Dois, dois, dois. Entrou, dois entrou. Tem dois meados lá. Tá um bomb já. Caralho, é B mesmo ninguém. Um óleo já passou pra base CT ali, paredão. Sua esquerda, cara. Sua esquerda. Sua esquerda. Aí, pra base tem. Caralho, tá de tudo que é lugar. Pra esquerda, pra esquerda. Já matou, já matou, já toquei. Uhum. X1. Dá uma bombada. Dá pra esquerda. Tá pra esquerda. Tá aí. Momento de tempo. Ai. Que beleza. Boa. Um a um. Pair defuso na tua direita aí, ó. Picha ele. Pensa. Picha. Tinha que tava lá longe, ó. Caralho. Alguém tem um drop? Tem um drop igual, tá na mão. Eu tô com respawn, eu vou comer lá o gerador. Vou contigo, Mago. Bem aí, meu parceiro. Calma, tu não comprou nada. Caralho, JP, tu não dropou, velho. Eu dropei uma, eu dropei que eu tinha. Eu dropei que eu tinha, mano. Aí, tem lá, up lá. Tomou no pé, tomou no pé. Desenvolvimento. 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 Tá, tá miado saindo da... Do... Do... Esqueci bombeiro. E aí, Mago? Me abandonou? Não, eu comi bombeiro, pô. Morri lá dentro. Tem um B, tá? Sem arma. Peguei o da B. Que isso, Agnello? Você ficou doidão, Agnello? Que porra foi essa, velho? X1. Banguei o bang. Não, não. Pro fundo, pro fundo. Boa, Carizeira. Que beleza, cara. Corre, corre reto aí, Cari. Corre reto, corre reto, corre reto. Corre reto, corre reto. Onde? Ah, ok. Cê tá jogando o fino, viu, Cari? Que guerquinho. É, a Carizeira tá jogando o fino. Obrigado, Tom. O fino. Vou descer bombeiro. O PD vou ir bombeiro. Cara, vou... Eu vou rasgar o Bagrinella aqui, velho. Tá de brincadeira, velho. Mostra pro KS pro Yuri. Fala que eles tão com risco de esporna. É, se der mole... Eles que não ganham e-mail... Se cê tivesse, pô, uns 30 anos a menos... Porra, 30 anos a menos... Ele tava sentindo. Entrou já. Tem aqui, tem aqui. O que aconteceu? Eu acho que foi... Olha aí o que aconteceu. Se mexe. Mais um encheu. Tem um B. Ah! Ele vai passar aqui, ó. Ah, e tem um atrás do negócio aí que eu não sei o que me chama desses Vagos aí. Vagos enche. Tá aí mesmo, NJ. Tá aí mesmo, NJ. Aí... Ah, peguei essa arma. É aqui, B, tá? Tá, tem muito botinho. Em cima, em cima. Foi. É o Pira. Deve estar perdido em algum lugar. Tá refusado já. É, o Pira tá sempre atrasado. Os laden mortos. Que burra. Preciso de drops. Toma aqui. Alguém precisa? Eu, eu, eu preciso, eu preciso. Não, não, não. Drop up, drop up. Drop up, drop up, drop up. Drop up, drop up. Muito bom. Drop essa pra trás aí. Ah, já foi. Vambora. Quer AK? Não, não. Não, não. Sem, sem. Passou uma, passou uma. Passou uma. Passou uma. Passou? Deixa eu jogar uma explosiva, olha lá, pala de velho. Mas eu dei tudo errado. Passou, passou, passou. Dentro do bombe. Vou me tirar de posição. Ó, eu abandonei B, tá? Abandonei B. Eu recuei também o bombe antigo aqui. Não, é... Vazio. Perto do bombe. Ali onde tá uma mancha de tiro aí. Peguei o outro. Pode um dois por dois. B. Bombe antigo. Pode ir por outro bombe, Magrinho. Pode ir por outro. Ó, um em cima e o outro que plantou. Tá bom, o Molotová lá em cima. Tem bombe, bombe, bombe. Aí, Molotovô. Tá. Molotovô lá em cima, eu vou. Os dois, os dois embaixo. Tá os dois lá, tá os dois lá no Pava. Aí, Pava. Lascou, velho. Peraí. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tira o quebrado, tem que economizar, né? Não, tem 1.600, tem 1.600. É. He e meio? Todo mundo? He na liga? He na liga? É, na liga. Bora. Ninguém erra o pulo, hein? Por que erra o pulo, Magrinho? Ah, eu tomei antes de jogar. Nossa, eu tomei varado isso daqui, velho. Mano, matei o Gwony. Gwony aí. Ah, tinha mais um pra esquerda. Hum, vou ser operado aqui. Oi. Desgraça. Ah, é. Bom. Tudo, pessoal. Boa. É, ele ultimo. Time to earn our storage. Eu vou amassar alguém aqui, ó. Pega essa jogada, ó. Uma flash, uma MP, foda-se. Um sonho. Flash tabelada na rampa aqui, ó. Aqui embaixo. Tem um lá, alp, alp, alp. Cara, eu fiquei cego, voltou. Fiquei cego de novo, rapaz. Um, um só pra B. Pera. Beleza. Tem bombeiro também. Cravei bombeiro, cravei bombeiro. Os outros dois era B. Era K e B. Ó, já entraram B. Já entraram, já entraram. Não. Ah, duro, rapaziada. Não tinha visto nada até agora nesse round. Ah. 3x1. Tá, tá, tá. No seu nome. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Aí tá aí, tá aí, tá ali, tá aí, tá aí, tá aí, ó. Vai subir aí? Ali. Refuso direto às vezes. Hum, tá pra ir. Não, vai abrir. Não vai dar tempo. mas não tem o que fazer jogamos bem 11 e 4 11 e 4 agora o pistol nosso vou fazer uma não tem como perder vai todo mundo os 4 colete fundo vou fazer uma smoke pra direita pra vocês não ter problema e flechar duas entra pra base fundo pra base, é a única coisa que vocês precisam fazer fundo pra base a gente vai no shield? não, não, pode correr calma aí, dá uma esperadinha você dá uma esperadinha, cara, tá sozinho vai, vai, cara, agora pode entrar só come, só come caralho, eu tenho que tomar mesmo nossa, tá sem bala tô com vocês é isso, né, uma pegou na casa ai, tá aqui em mim do outro lado, do outro lado um, 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 um vem nem um, dois, tá lá, o dele tá dentro do bomb dois, 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 dois vai plantar vai passar aí na liga vou plantar pra você, tá? tá eu tirei a cara beleza, agora cada um eu vejo paredão aqui a mim aí, vamos pra só tô te dando cover aí isso, isso, vou dar a volta abri pra você, pode abrir tá tá tranquilo botar os dois lá não tá, não tá beleza ai, tomei não deu tempo, não deu tempo se não tiver kit não, não, ele não tem kit deu, deu, deu vai explodir ai, que beleza ai, que beleza vamos, porra vamos, cara BOOM com essa jogada aí não tinha como perder bora, cara onde vamos? vai, Gal ah, calma ah, agora vamos ver na calma aqui, ó não vai ter eles vão rushar esse meio pode pular, ó você tá de Mach 10? vai pulando na frente aí a gente vai tradeando bom, cara vamos cima, vamos cima todo mundo por cima não tem erro, não balei uma embaixo aqui balei uma embaixo tá ó, baguei aqui, ó atrás do baba ligação eu plantei, plantei é do lado bom é do lado bom que loucura calma balei uma balei uma balei uma nossa, eu me baguei eu dei a volta nele, eu acho beleza boa, já deu mesmo tem nada lá tem AK aí, pra vocês pegarem em cima, aí no rancor aí, ali é AK na frente nossa, ele tá ali que é isso, Agnello tá lá, tá lá não, vai dar tempo, tá não tem como defusar, não que louco ele é muito bait ele é, ele é baguei nela alguém quer uma, caiu, dropo dropei uma aqui, ó dropei o Gal, o Gal, o Gal, o Gal, o Gal, o que é? foi mal o Gal, não tem nenhuma skin toma, cara, e você? a gente é uma dupla pode vir vamos pegar esse fundo aqui, ó com a bomba e tudo foda-se ixi, fodeu vou recolver nossa, volta com a C4 volta com a C4 foi mal, foi mal nossa, deu ruim foi mal, foi mal eu achei que ia dar tempo que eu vou dar cantou a dupla e fez um negócio desse peguei, peguei, peguei cara, desculpa, desculpa, desculpa relaxa, vamos pegar esse C4 a gente se distanciou um pouco tem mais um fundo aqui tá na lixeira ali da esquerda, tá? aqui, ó tá na esquerda calma que tá aí na costa, tá? tá alguém... calma, calma, calma fica mirando ali, JP onde você tá? ai, tinha um na direita também não espera, gente nossa oi, tá aí, tem aí O que é isso? Mano, é só vocês esperarem, um pouquinho, um pouquinho. Ainda falam, velho. E aí, força, né? Vamos, vamos B, vamos B. Rush B cima ali. Eu tô no primeiro do respawn, vou abrir. Pode vir com tudo, ó, alguém só planta. Isso aqui perigou, hein? Ó, vou fazer uma flash, toma cuidado pra não se cegar aqui. Fechou. Já ceguei. Tá, relaxa. Só vim junto aqui. Atrás do pavo, há um. Vai, cara. Co, tá do lado do pavo aí, cuidado, tá? Eu passei aqui pra base. Peguei base. E eu vou né aqui? Tá, me matou aqui, base, paredão, beleza. Vai, 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 tá clicando, tá clicando, tá clicando. Ai, difusou. Puta. Desgraça. Tá pra onde, Magro? Foi um. Eu tava em cima nas costas. Não precisa de costas. E aí, vamos A, vamos A. É, um A. Mano, faz igual esse, a B tá fácil pra entrar. Eu tenho um bang aqui, eu bango smoke pra vocês. Mano, deixa eu te falar, o Goni tá ficando... Não. Não. O Goni tá ficando na smoke embaixo, sabe? Ó, smoke aí. Bora, Karen, vamos ver você, vamos, vamos ver você. Paguei. Pra direita, pra direita. Paguei outra. Ligação 1. Clica, pode plantar, Karen. 2, 2. Pode ser, meu. Ai, pegar o AWP e não deu. Deu ruim. Deu ruim, não vai dar pra ir assim, não, velho. Nossa, tá assim. Bora, cara, até o... Ai, até o clutch, até o clutch. Não vai, não, vai, não, vai, não, vai, não. Ai. Mano, essa B tá fácil aí pra comer, tá? Muito. Ô, vamos... É, tem uma arma, tem uma arma. Quer fazer igual a do Piscic? Vamos na calma, vamos na calma. O Ney tá de AW, vamos devagarzinho. Vamos lá, vamos lá, vou esperar alguém morrer aqui. Vou pegar, vou picar fundo, vou picar fundo aqui, ela lá. Isso, vamos ver quem vai dar uma arma pra nós. Fazer barulho na bombeira aqui. Ó, vou smocar à direita. Pode smocar. É, a gente pode mover pra base. Banguei à direita, banguei à direita. Tá, come pra base. Bora, bora, bora. Tem um aqui. Tem um na liga, tem um na liga de AWP. Aqui, base, base, base. Ai. Peguei, peguei da base. Dois, os dois pro bomb. Os dois pro bomb, e o outro tava escada. Os dois pra sua esquerda, Ney. Só atirar a cara, JP, o Ney vai pegar, eu acho de lado. Deu o reload no bomb. Eu tô jogando, Jota, um pouco. Tá aí, tá aí, tá aí. Opa, liga. Molotava, liga. Podem ter dado a volta pelo fundo também, viu? Nós vamos sair, liga. Beleza. Agora é com ele, né? Agora é com ele. Vou gravar do fundo, Sany, Jota. Mano, tu vai tomar do bombeiro. Muito fedido. Tão já no mesmo lugar, esses dois. Bombeiro, bombeiro, bombeiro. Tá na esquerda. Ele não foi, ele não tinha kit. Não dá tempo, não dá tempo. É, boa. Ele matou o bombeiro, ele foi do outro lado. Galera. Que loucura. Boa, 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 boa. Vamos pegar lá, ali, no ponto do JP. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, rapidinho. Vamos, vamos. 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 Pode ser eco deles. Que isso, cara? Vem, ó. Você quer eco deles? Não. Ah, tô ganhando o diabo, ganhando o diabo aí. Ganhando o diabo pro fundo. Sai, 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 sai daí, cara. Peguei. Planta, Mago. Pode plantar, pode plantar, Mago. Planta aí, planta aí. O Wagner, a ligação. Ah, escutei aqui, escutei. Ligação, só tire aí, Tec Magrinho. Vai dentro. Traz de tu, Mago. Ah, eu tenho que ter igualdade de ligar. Dentro do bome, cara. Dentro do bome. Pra direita. Aí, aí, aí. Valeu. Ah, tentei comer o cantinho. Você gosta da molotov ali, Mago. É. Mano, esse rush no Agnella é bom, tá? No rush B ali. Vamos, vamos B então. Se fizer smoke bang, ele vai recuar. Ele vai querer baitar. Ele não vai dar cara pra matar. Eu só vou, tá? Vou parar lá na Liga, hein? Só deixa bom, meu parceiro. Acari, não é rúpulo, hein? Acari, não é rúpulo, hein? Acari, não é rúpulo, hein? Nasci pra isso. Tem um preso comigo aqui na A. Vou bangar, banguei pra cima, Galo. Escuta. 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 Tuas costas, Galo. Minhas costas? Tem um na direitona de vocês e um Liga. Tem um aí embaixo, Galo. Aí, ó. Tira a cara, tira a cara. Tá aí em cima. É você. Você contra ele. Andou, andou. Vai, vai, vai. Vai, atira. Mais pra esquerda. Um pouquinho pra esquerda. Aí! Boa, Galo. Valeu. Ufa! Ufa! Eu só queria ver se o Ney tava ligeiro, velho. Eu tava tirando errado pra ver se ele tava ligeiro. Carnê. Pegou no Carnê, já era. Vou de novo, vou de novo, B. Vou de novo, B, que eu tô com respawn. Tem uma galera que nem sabe o que é Carnê, né? Não sabe, velho. A primeira vez que eu quebrei na vida foi o Carnê. É, não sabe, não sabe. Não sabe, não sabe. Conte aro! Três! Nossa! Vem, vem, vem! JTP! Vai, JTP! Ô, JTP! Os dois estão na, os dois estão na. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vai com fé, vai com fé. Os dois estão lá no escuro. Planta aberto, planta aberto. Ai, já fui. Irmão, é até o momento. Tem até mil pessoas assistindo. Esquerda, brilha. Isso! Não tem clã do JTP, eu tava. Pode ir, já sabe, já sabe. Aí, aí, aí. Ah, não, ah não, tu não fez isso. Olê! 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 Nééééé! Jogo é muito! Calma. Caramba, jtp! Que você não fez isso. Jogo muito. Obrigado. e xixi muito muito xixi muito xixi dos cachorros 45 dias tem A tem B joga bomba tira o cara nasceu para brilhar agora vem a casa a dele boa pergunta a carizeira foi bem né você não tá de brincadeira viu a cara de CT você jogou um filho de terra é mais difícil é difícil né mas vamos ficar no escuro é né botei ele na na caminha agora é com vocês viu velho